Eu tô de médico e de sniper, olha aí, rapaz. Mano, a arma do médico é muito boa. Você comprou a segunda arma do médico? Não, agora estavam todas liberadas, eu não sei porquê. Eu peguei a última que estava lá. Acho que talvez seja o último dia de beta, deve estar toda liberada. A segunda arma do médico que eu comprei lá, liberei, é muito boa. Ô, Lud, eu tô com uma sniper, velho. Eu tô de médico com uma sniper. Puta que pariu, que vai chorar. Mas a sniper mesmo não é só uma arma com scopes ou um monstro. Deixa eu ver, eu vou fazer o teste aqui. Quantas balas tem? Tem 10 no pente. É, não, mas... Eu acho que não seja sniper, não. É um rifle de... Deixa eu ver. Vamos ver aqui, pera aí. É, deve ser semi-automático. Ah, é, semi-automático, é isso mesmo. Pô, mas é bonitão, velho. Ele tem até um tripézinho, eu não sei se ele funciona. Ah, porra não, mas ele tá aqui. Acho que funciona, só tem que apoiar em algum lugar. É, eu acabei de aparecer ali uma instrução, mas eu não li se tinha que apertar Z, sei lá. A gente tá perdendo o... A gente tá perdendo o Carlinho, tá perdendo o Carlinho! Pega o Carlinho! Eu vou juntar aqui com o Castanhari. Ó o Castanhari, rapaz. Gente, morri. Que bonitinho. Deixa claro que eu morri. Pra frente, seu... Seu... Não tô mais... Que babaca, que babaca, que babaca. Pode crer, tá todas as armas liberadas? É isso mesmo? Confere. Cê é mó bobo, hein, mano. Cê é mó bobo. Bobo. Na tua cara. Eu não tenho friendly fire nessa bosta? Acho que nesse modo não. Sou daqueles modos hardcore, os caras. Ó, 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 o Carlinho, o Carlinho. Cavalo, Carlinho no cavalo, Castanhari. Pega o Carlinho no cavalo, Castanhari. Eu dei dois turnos no cavalo, mas o cara não acerta, não. Puxa, que pera. Eu tô atindo um negócio de idiota. Fala em vocês, hein. Ó, Castanhari, me dá cover. Eu vou pra D ali, vai. Ó o cara do cavalo ali, ó, correndo. Ah, é, Castanhari, me dá cover. Certeiro, cara. Toma aí, ó. Entrou o supositório no Castanhari e curei ele lá, ó. Tá vendo? Pô, obrigado. De nada, eu te ponho, amigo. Tomei tiro da B ali, nem sei de onde. Me revive aqui, Pachim. Cadê você? Ah, um tanque! Morri pro tanque também, né? Beleza. Morri, lógico. Lógico. Ô, mas aí, na moral, eu vou... Eu vou customizar o assalte, velho, porque talvez agora que liberou todas as armas, eu tenho alguma arma decente. Não dá pra customizar, não. Dá só pra trocar a arma. É, então não, mexer na arma. Mas qual que é melhor? Não dá pra saber qual é a arma. Caralho, mas toda arma dessa porra, desse assalte é um lixo, velho. Eu não consigo entender isso, na moral. Não, não é, não. Não é, não. Ah, ele tem 12, velho. Eu não consigo andar. Agora 12 é legal, cuzão. Não, porra. Eu não consigo andar. Vou jogar de 12. Caralho, aí sim. Bora. Não, gente, apertei S. Ele... Olha, tem um monte de coisa agora aqui, ó. Light, anti-tank, grenade, smoke grenade, mini grenade. Ah, ele virou a porra toda aí. Eita, cuzão. Eu já abriu as pernas pra galera. Olha, estamos perdendo o Alfredo. Estamos perdendo o Alfredinho. Alfredinho, mil grau. Puta, o Alfredo é bom pra caralho. Se os caras pegarem, a gente não vai tomar não, mano. Vamos lá, tank. Ordem. Tem que brigar pelo Alfredo. Meu Deus, esse sniper aqui, mano. O zoom dela é muito bom, mano. E aí, nossa. Joguei uma garota igual a idiota. Boa, garoto. Deveu um tankão aqui. Ai, não me viu. Ai, não me viu. Ai, não me viu. Foda-se, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tá gravando, velho? Tô. Como sempre, né? Eu gravo tudo. Morri de novo, velho. Ai, 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 ai. Socorro! Morri. Eu destruí dois tanques, velho. Destruí dois tanques. Sou muito destruidor de tanques. Pegamos a A? Pegamos o Alfredinho? Pegamos. Beleza Ó, a gente tão vindo pesado no AC aqui, hein Tão vindo no Carlinho, tão vindo no Carlinho Tome Vou colar no Dudu aqui Vou colar no Dudu Ó os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui Corri Caralho mano, essa Sniper Nova é muito boa Vou botar um pouco a sensibilidade no meu mouse que tá foda Gente Nossa Senhora Dei de cara com maluco de armor Qual que é dessa armadura? Eu não entendi até agora, velho Toda a base Quase toda a base, quer dizer Ela tem uma arma secreta, tá ligado Por isso que eu falei do Flamethrower lá Porque lá onde a gente tava Acho que na B, tem um lança-chamas Aí ele fica com uma máscara anti-gás E um lança-chamas Esse cara do escudo aí Tem uma bandeira que eu não sei qual que é Eu acho que é a F Ou a G E você pega uma Light Machine E um... Um escudão Saquei, saquei Isso eu ainda não tinha entendido Muito feliz de entender no último dia da beta Ah mano, ah mano, ah mano, eu tô levando o Flamethrower aqui Socorro gente, socorro Ah não Ah não, pisei na trap, olha isso que merda Nossa Acertei de muito longe Cara, a última sniper Puta que pariu A última sniper é boa? Nossa, eu tô usando ela, ela é muito foda velho Ela vem muito longe mano Vai muito longe mano A última sniper? É Tá tudo liberado Porra, é sério A hora que eu... Me liberaram? Liberaram tudo Ah que legal Tome, tome Tô dando cover pro D Eu pegaram 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 Eu vou nascer no D, foda-se Ah, o D é uma bosta Mas de novo esse carro aqui em cima de mim, filha da puta Fodeu velho O carro tá colado em mim, eu não tenho bomba pra matar ele Que merda Boa, destruí ele Dá pra pescar uns idiotas ali na Na F Tô chegando no Carlinho O F é um ponto bom pra caralho de pegar, viu mano Não visualizo ninguém no Carlinho Não visualizo ninguém no Carlinho Ah mano Dá um revive show aqui Mano, os caras não dão revive velho Ah, meu Deus Pô, é de perto que eu tava de magic perto de você Essa arma aqui Essa arma que era assim Não revive ninguém, mano Ó, tá pegando o Bruninho aí, hein Bruninho, Davi Mas a gente tá pegando o... O Dudu Não, o Dudu não O Edu Ai caralho, mano Esse rifle não dá dano nenhum, velho Isso é uma merda Ah mano do céu Mano do céu Outro tanque Meu Deus do céu Não aguento mais andar e morrer Me revive velho filha da p... Ah, não é médico não Caralho, não consegui entrar aqui Ok, agora consegui Tão perdendo a E Ai dá pra dar join Tô na E Tô na E, tô na E, Lud Tem que achar o cara Tem um cara por aqui, mano Não sei que ele tá não Tem dois caras agora, Lud E onde a gente tá? Na E, a gente tá na E Tô na E É dentro da casa aqui, ó Certeza Lc Acertei o inimigo, acertei o inimigo Com a bomba que eu joguei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Dentro da casa, dentro da casa Ai ai ai, tomei Tomei nas costas aqui Se tiver médico me revir Tá no cantinho, tá no cantinho aí Boa Matei, matei, matei Tem médico aí de nós ou não? Não Vou morrer Nossa, joguei uma ganada no pé do filho da puta Que não matei, velho Ó, aqui tem uma arma especial também, né É uma... É uma... Uma arma... Eita caralho Tá vendo o tanque, cuidado Tô vendo Estou aqui pra salvar vocês, abigus Abigus Cadê ele? Tá ali, tá ali, tá ali Eu tenho bomba? Eu não tenho bomba Eu vou ficar circulando ele aqui, ó Só mexer o saco Ah, esse aqui é anti-dunk Pô Não tem um ponto fraco pra tirar nos tanques Alguma coisa assim? Não, né? Pô, é... O sniper agora tem arma anti-tanque É uma... O próprio sniper ele fura o tanque Tem arma anti-tanque Como assim? Ele tem uma... Ele tem uma... Ele tem uma... Ele tem uma... Atenção, não tinha desbloqueada É... Qual é o squad de vocês? Nossa! É o Harry Hugo Olha esse funk, que traíra Pô, já que liberou todas as armas, ele cheio de assalte aqui, mano Deixa eu ver como é que estão essas armas aqui Então as armas do assalte ainda são uma bosta Ah, é? Tô indo na E ali recuperar Pra quem tiver pra aqui Tô pra D porque tá todo mundo indo pra D Naquela hora você falou que as armas do assalte são uma bosta Mas é porque antigamente o assalte era o médico, né? Daí eu não entendi o que você tava falando Porque as armas do médico são muito boas Ah, mas as armas do médico são legal, do assalte Não tem uma porcaria A sniper é essa última Ela tem scope? Ah, é uma mentira que eu errei esse... Não, a última de todas não E essa que vocês falaram Vocês falaram que tem um alcance absurdo do bar É a... É a primeira lá em cima É a primeira lá em cima do sniper Caralho, mano, tá foda aqui Não, não tá dando dano nessa porra, velho Nossa! E a bala dela não cai Não cai fácil Caralho Ah, mano Caralho, velho Joguei 4 granadas no bagulho Explodiu no pé dele e não deu dano Vai tomar no meu cu Na moral Jogando igual uma idiota hoje Ah, não, eu tô na escola de vocês agora Como assim? Eu não precisei de join nada Acho que faltava vaga Você teve fé, né, mano? Aê, nossa Tem um filha da puta com um tank Aqui ainda Caralho, a gente tá tomando uma bela sorrinha, hein? Errou Errou Pedindo pra tomar tiro aqui Corri Ah, mano, vai tomar no cu, filha da puta Ah, meu Deus do céu Como é difícil matar tanque, velho Na moral Nossa, os caras pegaram... Os caras pegaram tudo, mano Ah, mano Agora eu tô com o bazooka Eu tinha esquecido desse detalhe Porra Tão doido No meio do customize tem a bazookinha agora Eu não sei qual gadget que é Aqui, ó Bazuquinha? É, o rocket gun no assalte agora Porra Porra Ah, eu nasci no lugar errado agora Eu nasci longe do... Hehehe Vai tomar no cu Não tem ninguém lá na B, mano Ô Funk, dá a cover aí na B Vai, eu tô indo aí lá Tô indo lá, tô indo lá Peraí que tem um cara lá na pedra Vai, Castanha Tô dando cover, tô dando cover Vai, vai, vai Tô pegando, tô pegando Tô pegando, tô pegando Tô pegando, tô pegando Tô pegando Tô sozinho aqui, ô Castanha Vai, vai Eu vou entrar no predinho Eu vou entrar no predinho Se alguém chegar aqui eu te grito Mas eu tô sozinho por enquanto Coisa grita aí Deixa eu ver aqui a treta aqui Tá Lúdia nasceu comigo Nossa, rolando uma tretíssima aqui Hum, legal isso aqui Bom saber GG, pegamos Nossa, que arma ruim de mirar da porra Mas fica de lado Ai, foi promovido A gente vai começar a ser o squad anti-tank Dois assalt Um sniper anti-tank Até o jogo sair O jogo compatível sair A gente vai ter que ser o squad anti-sniper Nossa, esse cara tá tão longe Ele tá foda acertar Tá lá na mão Tem um tank no meio da cidade É indo pro ponto C, hein Nossa, cuzão Sabe esse bagulho que explodiu aí? Hã Fui eu mano Peguei a arma anti-tank aqui Do sniper Dei uma no meio e explodiu Eu sabia que Que a anti-tank fazia isso Eu não Eu não Essa arma aqui não vai não Se tiver quase explodindo ele vai Caralho, foi da hora Nossa, só vi um cara tomando um bocão ali Até cair aqui De emoção Ó, essa aí tá sendo nossa Boa time aí Nossa e a Tá lá no inferno também Fudeu Fudeu Fazer um tempinho que ela matava alguém Tem um cara marcado ali ó Aí marquei ali Em cima de você Patifo No prédio onde você tá Ai, ele deixou uma trap Ele deixou uma trap Alguém me ajuda Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa pegou... você pegou muito fogo velho Nossa tem dois ali, tem dois ali Patifo Tem dois, tem dois Joga nada no andar de cima Deixa eu ver se consigo pegar ele Tô no prédio ainda, tô no prédio ainda Tem dois ali Eu tô vendo, eu tô vendo ele aqui Ah, morri Morri pros dois Pegando fogo de novo Tem dois naquele prédio ali mesmo Mano, eu estou 3 barra 11 Que partido horrorosa Pororosa Mano, é essa arma com um moicano aqui velho Uh Que delicia Oh, tinha no World at War também o Ludger Lembra? Olha, os caras estão camperando naquela mesma casinha lá Patifo Estão? Em que canto que eles estão? Ah, nem pegou Lud Caralho Entrei ali, nem pegou Não deu tempo nem de eu falar Eu vou lá buscar eles Também vou focar, vou focar Foda-se Foda-se o jogo Quero só matar esses caras Spawnei você Spawnei você Vamo aí, vamo checar esses bosta Nessa casinha aqui ó Vem aí, tá de suporte Ah, tem um tanque 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 Tem mais ninguém aqui não Patifo Será que mataram? Cara, tão vindo aqui na D De tanque Ah, você caiu na trap né? Tô pegando fogo bicho Rola lá, rola no chão Rola no chão, rola no chão amigo Pula, pula e rola Pula, pula e rola Pula, pula e rola Tão de noite aí Nossa senhora Tadinho da trap que não tava da vez Tadinho da trap que não tava da vez Tadinho da noite ficou levei dano pra caralho Tá tudo roxo Nossa, tem 15 caras aqui em cima de mim Boa Frank Vamo pra F Vamo pra F A F tá meio treta, tá não? Quem tá de sniper aí? Eu vou correndo, vou correndo pela quebrada aqui Então vamo, vamo Tô indo pra F também Vamo aí, vamo aí, vamo Como é que é o... Como é que é pra pedir mesmo? Como é que é pra pedir mesmo? Qual o botão? Eu não sei como você vai abrir o chat aí Preciso de ajuda, tem um cara aqui atrás da pedra aqui Preciso de ajuda Cuidado de uma parada aí Deitei, deitei o maluco Meu Deus do céu Como se alguém fosse me ouvir né? Mas tudo bem Porra Ah, tomei Não tem médico não né? Não Merda Ih, começou a tempestade de Manny Puta odeia essa porra Nossa, aquele tanque não explode mano Caralho Que tanque, 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 tanque Caralho Eu quero testar minha arminha nova Ih Ó, louco Desativei, desativei ele mano Ae, porra Ae, caralho Essa bazuquinha é maneira, véi Que que você da pra customizar o avião Ó, ó, ó Ai, caralho Não adianta jogar essa porra não Em cima da casinha ali Funk Cê tá de sniper? Não, eu já morri Eu vou lá na F de novo Coitado agora tem a festa de Manny's aí mano Porra não dá pra customizar o avião, ó Ah, morri véi Ah, cara se foi aqui não Ah, dá Os cara tão vindo tudo da F véi Ah, mãe, né? Essa 12 não mata porra É o tipo que tá quinto e tiro de 12 pra matar um cara ali também Porra, agora que eu tô chegando aqui Tão pegando na F, os caras tão pegando na F. Mais Lude, mais Mais Lude. Tem um carrinho e um cara aí. Eu vi. Nossa, tem muito cara aqui, Ludgeron. Ó, é sério. Aqui na F, tem uma galera aqui. Lud, tem muito cara aqui, mano. Devei um. Direita, direita, direita. Tô pegando cover no cavalo aqui. Ah, mas não tá dando certo não. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Ah, me pegou. Sai de médico, né? Que eu vi aqui que você me healou. Aí, eu tô indo ao seu lado, Lud. Come ele. Boa, garoto. Não chama aqui ainda, Lud. Você precisa vir me salvar? Não deu. Quando eu tava de reviver, o cara apareceu, eu matei ele e morri pro outro. A F tá muito cheia. É, então eles tão vindo ali, velho. Aqui tá da hora. O couro tá comendo ali. Quero fazer matemática ali, velho. Poder na matemática, na pontinha ali. Não faz, tem vários filhos da puta ali comendo a gente. Ai, o bagulho era tirar um carrinho e ia ali com tudo. Ah, tomei uma espadada, velho. Joguei umas bombas. Não, mentira, o maluco me atropelou com o cavalo. Puta, que merda. Spawlar no castanha. Ah, não, não, dá pra spawlar no Lud. Toma aí, Lud, eu e você. Castanhari, dá cover aí, Castanhari. Nossa! Dá cover aí, Castanhari. Peraí, peraí, peraí. Dei um tiro no veículo lá, mas não matei ele não. Também dei, mas não deu não. Ah, mano, meu Deus do céu, velho. Como o cara me viu através dessa poeira? Vai tomar no cu. Foda. Caralho. A gente perdeu aí lá, hein. Eu já larguei umas bombas na F, matei uns inimigos. Show de bola. Nossa, eu salvei a A aqui, mano. Ó, vou passar ali pela Apple aqui, ó. Caralho, ele é cuzão. Caralho, morro que eu não morro? Que poe é essa? Tá, destruí aquele aviãozinho. Ah, destruiu o bagulho. Olha, não me matou. Não me matou, velho. Caralho! Nossa, não, valeu aquilo. Tá achando fogo ali, eu não tô jogando nada, velho. Maluco, eu matei um carro com quatro pessoas. Que linda que foi essa. Ué, essa bazuquinha é muito boa, velho. O cara se matou aquilo já. Ah. Nossa. Ai, me matou aqui. Ó, vamos perder a A ainda. Caralho. Não podia, hein. Tinha que botar alguém na A. Ai, sniper, 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 sniper. Caralho, acabei minha munição, mano. Gördünüz-mão? Düşman, hujubo. Kutasa, askere. Tem... Sem... Ah, morri. Tô quase chegando na F aqui. Tô indo muito na município. Tô sem munição, mano. Sniper, sniper, sniper. Fudeu, fudeu. Eu fudeu muito aqui. Mano, tô num lugar aqui muito escroto, velho. Eu tô vendo você. Nossa... Essa na boca pulhote. Tô limpando os cara aí, mano. Nossa. Os cara... Tão... Tão por trás aqui, Luciano. Tão chegando. Cuidado aí, eles vão pensar... Ah, quase levei dois aí. Ia ser lindo. Ai caralho Ai Não consigo sair daqui Não consigo sair daqui Lugiar, tu é medico? Uhum Puder largar um Tamo ganhando? Mas a gente ta perdendo? Como que a gente ta perdendo? Fiquei travado Baixa ali ó Olha meu corpo perto, me pegou Boa virada Tô levando tiro não sei da onde Atras de vocês Eu acho que a posição melhor é aqui onde eu to Pra evitar esses caras de lado, dá um pulo ai Tomei, tomei lá do chão Lá de baixo Você consegue me reviver ai Lud? Que que é? Eu dei um request de revive ai, me reviver Não eu to em cima mano, sou saída aqui ou porra Eu também tava em cima, também tava em cima Ah onde? Onde que você tava? Não to vendo Morri, tudo bem Porra Não vi mano Vou spawnar em vocês e vou tentar dar um pulão Eu não entendi porque a gente ta perdendo, tudo bem Pegamo F? Porra ai sim viado Pegamo viado Boa garoto Eu não entendi porque a gente ainda ta perdendo esse jogo Mas ok né Ah mas perdemos o B Ah mas perdemos o B Porra, perdemos o B assim toscamente Agora o tanque vai começar a atirar em nós aqui em cima Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Lá na frente Vê se ele fica marcado ai ó Ah ele marcou mas eu tomei Ele mirou em mim Caralho Recuo um pouco o Castanhari é melhor Não da angulo pra ele É legal quando... Ô Frank, você tem visão dele ai? Do tanque? É Deixa eu ver se eu consigo pegar ele daqui Olha ele ta lá ó Ta Nossa não da, ai tem um cara aqui em cima Impressionante Opa Opa Ta dando tiro no tanque? Tô Mas não ta dando dano nenhum velho É não, não adianta, é muito pouco É 5 de dano cada tiro Puta, eu meti uma bazucada nele agora que ele sentiu velho Sai dai Acabou Ai A gente ta perdendo várias bandeiras lá Tch Todos lados Ó o avião caindo Nossa A gente ta perdendo várias bandeiras velho Que merda é verdade Frankinho Nossa a gente perdeu todas A, B, A, D E a C e ai a gente ta perdendo É um cara aqui em cima Cuidado tem um cara em cima Caralho Caralho Nossa matei um cara é do avião Qual que é o botão que faz pra trocar a câmera do carro? Ei Ei Serinho sobrevoa algum ponto ai Pra me dropar Esse aqui é uma boa Tem dois ali ó Dá um rasantão 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 Tão mirando no avião Caralho Não da pra sair, não da pra sair Sai eu da área do mapa 40% mano Vou ter que subir Vou dar uma reparada no avião Meu Deus Que cheiro lindo Pegamos todos Falta o A Falta o A Vai Serinho Vai Serinho Me joga no A Tô no A Vai longe pra caralho pra ir a pé né Meu Deus que cavalo é imortal mano Caralho Caralho Fudeu Nossa que merda Tem tanque na A Tem tanque não Tem carrinho Se eu sou mais ligeiro ali Eu pego esse filho da puta Alguém na A? Vou pegar esse carrinho na A Tô indo lá Spawnei no loot Não faço não mano Peguei esse avião aqui só pra poder chegar na A Ah então Eu também quero pulei Pulei então vai Com a Galera chegando ai Com a Galera chegando ai Tô vendo Cavaloninho ali no fundo … O Tanque me matou Não to vendo não Ai 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 Tô com tiro com o cara ali Mas não enxerga o cara Tô com banho de vida Mint ก standing ah meu deus do céu velho mas se tomar um lugar que ódio eu tô pegando a F de novo eu tô tomando o cu desse maluco do avião que merda, tá foda essa arma se eu botar meu manche aqui, dá pra usar no avião? eu acho que o jogo não é muito preparado pra isso com o mouse é uma merda a gente tá pegando a... a gente tá perdendo ainda, meu deus do céu a gente fica grande parte do tempo com os objetivos você pilota com o mouse funk? quando eu preciso virar muito eu... eu mudo pro teclado, quer dizer, eu... ali mano, cuidado batif, tá cheio de carinho cara, eles começaram a pegar tudo agora velho, nossa eu tô tentando defender a F aqui mano, tem uma galera tá com essa óbvio aí mano, a F? tem um tanque na F deixa eu ver se eu não consigo pegar de cima aqui ai tem médico aí? ah, tomei velho, nem vi da onde tem um cara em cima de você aí Frank nossa, eu só fico frustradíssimo com as armas desse assalto não, não é possível velho vai me... vai me matar, to com 3 de vida você foi promovido tem alguém aqui embaixo? não, tem em cima, tem em cima, tem em cima tem em cima, tem em cima, tem em cima tem em cima, meu deus do céu ai caralho ae... boa joguinha deixa eu ver aqui em cima do cara cuidado, cuidado ai 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 pau cai ali atrás Não, 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 não! Droga. Funcionante. Acabou. Cara, acabou. Cara, eles ganharam ainda, mano. Achei meio bizarro, porque o Chofake...